Tudo que tá na terra Tudo que dá trabalho, que tem beleza Que dá riqueza, está na força da mão Tudo que se precisa, que se deseja Que mais se espera é o amor de irmão Pega um cadim de terra pra morde a gente plantar Mais um tantinho de chuva que é pra regar Só um pouquinho de sonho, um cadim de vento Um dedinho de vida florida e cheia de sol Que é pra gente amar Tudo que sai da flauta, que tá na pauta Que dança e salta, ressoa a graça do som Tudo que é feito arte, que é feito vida Que desafia, que é sempre bom Pega a viola velha pra morde a gente cantar Traz um tantinho de sol e um tantinho de mar Mais um cadim de trova, um dedinho de prosa Um pouquinho de história que se renova Na vez de se partilhar Mais um cadim de trova, um dedinho de prosa Um pouquinho de história que se renova Na vez de se partilhar Quem sai chorando e lançando a semente no chão Volta cantando e trazendo seus feixes na mão Parte da vida é trabalho a suor de serão Parte é cantilha, é fogueira com festa e balão Vai lá, Marcelo, a mão no chapéu, abriu Segura a menina, vai embora Segura a menina, cutuca a pia, não quero barrer Saiu, saiu, cutuca a menina Segura a pia, segura a luz Aí menina, vai embora E espora lá embaixo, abriu Segura a boca Mais um cadim de trova, um dedinho de prosa Um pouquinho de história que se renova Na vez de se partilhar Mais um cadim de trova, um dedinho de prosa Um pouquinho de história que se renova Na vez de se partilhar Mais um cadim de trova, um dedinho de prosa